E aí, Lucas, vídeo, pô! Que bosta, mano! Mas que isso parece... É dança do que isso aí? Eu queria fazer aquelas dancinhas que os caras fazem assim, tá ligado? Mas você não consegue. Aí, ó, vamos que... Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Fala mesmo, essa aqui foi a minha dança de comemoração, porque essa aqui é, possivelmente, um dos últimos vídeos que a gente vai fazer do Tapioca, antes de funcionar ele, de ouvir o barulho dele, rapaziada. Nossa, eu nem acredito, mano. Nem acredito que tá acabando. Quer dizer, acabando também não tá, né? Mas pra funcionar o bagulho, já, tipo assim, já estamos nos finalmentes, nos finalmentes, entendeu, rapaziada? O que falta a gente fazer aqui, mano? A gente precisa desenvolver uma caixa de bateria pra colocar aqui, ó, que a bateria vai vir dentro do carro, tá ligado? Não vai vir mais lá na frente. Não vai mais ficar lá na frente. Aliás, Carlito. Será que a gente não deixa a bateria aqui na frente, mano? Não é onde. É onde lá era o lugar. Ah, mas não vai dar. Você vai ter que fazer... Verdade, não dá por causa da pressurização de todos os bagulhos. Não, é verdade. Vamos largar lá atrás mesmo, rapaziada. Ó, nossa caixa de bateria do nosso Golf VR6 Turbo 4x4. Vai ter que ficar ali dentro em algum lugar. Tá ligado, rapaziada? É bom até que traz um pouquinho de peso pra trás, porque... É. Quem sabe colocar ela desse lado aqui, ó. Por que desse lado? Tem ali. Ah, sei lá, o motorista sempre vai estar sentado ali, essa pressão de peso. É, errado não tá, não. É, o motorista vai estar sempre sentado ali. Você nunca vai andar com carona, mas bota ela aqui atrás, ali, ó. É, errado não tá, não. Tá, mas aí eu não sei nem se a gente vai fazer isso aí, ou se você tem pra comprar. Eu vou ter que dar uma pesquisada, entendeu, rapaziada? Pra gente fazer isso aí. Deve ser pra comprar, mas você faz fácil também isso aí. Tem esses dois lados da moeda. É, mas às vezes tem um negócio mais bonitinho pra comprar, entendeu? A gente precisa fazer o quê, mano? Os últimos detalhes são pouquíssimas coisas. Vocês lembram disso aqui, ó? Isso aqui, mano. A gente precisa dar uma torneadinha de nada mais pra entrar aqui. Pra gente terminar de fazer o circuito do radiador de óleo. Fechou isso aí. A gente precisa definir um local pra colocar as paradinhas do Buster aqui, tá ligado? Mandar fazer um flexível. Isso aqui, rapaziada, pra quem não sabe o que que é, isso aqui é um sensor de pressão, né? Então a gente tem que colocar, pegar um flexível que vai vir aqui da cabeça da válvula da Westgate, que ali vem a pressão da turbina. E fazer um flexível pra ele vir em algum lugar por aqui, assim, ó. Pra ele poder não... Porque se ficar ali, tipo assim, se a gente colocar o sensor direto aqui, ó. Tá ligado? Com a vibração ele pode quebrar dentro do sensor, então não é bom. Então a gente tem que fazer tipo um flexível de freio pra vir daqui até algum lugar e fixar. Fixar isso aqui também e achar algum lugar bom, que eu não consegui achar um lugar bom, escondido. Eu tô com medo de fixar agora e depois precisar de algum lugar. Então, de repente, eu não sei nem se eu vou fixar isso aqui agora. E também, rapaziada, vem a parte de freio de embreagem aqui, ó. A gente tem que comprar um cilindrinho. Não sei se eu vou comprar um reservatório, na verdade. Pequenininho, tipo aqueles de moto, assim, pra gente poder colocar o óleo hidráulico da embreagem. Porque a embreagem não é mais a cabo, é hidráulico. Então a gente tem que fazer isso aí, né? Mas, mano, é pouquíssimas coisas, rapaziada. É basicamente desenrolar tudo isso aqui e mandar o carro pro Marcelo. Pro Marcelo poder... Ele falou, mano, uma semaninha no máximo ali. Ele falou que já vai tá... Já vai deixar no jeito pra gente dar partida no bagulho, tá ligado? Então, mano, tomara que dê tudo certo. E em breve a gente já vai ver o negócio falando. Coisa que a gente vai ter que resolver, rapaziada, é aquilo ali, ó. Isso aqui, ó. A saída da válvula Westgate, mano. Porque é ela que abre pra aliviar a pressão da turbina, tá ligado? Então, tipo, mano, quando você dá no corte... Quando, tipo, já passou da pressão de turbo, ela abre. E aí ela manda tudo pra fora. Gás quente do escape, fogo. E do jeito que tá ali, mano, ela tá mandando fogo. Tipo, ó. Ali pra dentro do cofre, tá ligado? Só que ela não tem, mano. Não tem pra onde passar lá pra fora. Eu não queria colocar ela dentro do escape, tá ligado? Eu vou baixar o carro aqui pra mostrar pra vocês. Se liga. Olha só, galera. Eu não queria, tipo assim, ó. Juntar a saída dela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar lá aqui pra vocês verem. Eu não queria juntar a saída dela, mano. Ai, vira, vira. A saídinha dela aqui, ó. Tá vendo? Mano, eu não queria, tipo, juntar ela no escape, entendeu? É, porque se a gente juntasse... Ah, inclusive vamos arrancar o escape pra soldar, né? Lembra que a gente abriu o escape aqui, ó, nos episódios passados. Mas eu não queria... Porque, tipo assim, o barulho dela, quando... Você acelera aí e ela abre pra poder aliviar a pressão de turbina e regular... Mano, o barulho é um tesão, velho. O barulho, tipo... É o barulho mais massa, ligado? Aí, sei lá, por dentro do escape vai... Vai... Então, eu tô pensando em... Não sei, mano. Eu vou olhar por baixo ali e ver se tem algum... Algum cantinho, algum lugarzinho que a gente consegue fazer ela descer, tá ligado? E ir pra baixo do carro. Porque de noite é massa, né, mano? Que aí, se ele tá acelerando... Tipo, se tiver que sair fogo, vai sair fogo ali, a labareda pra baixo do carro ali na frente, mano. Eu, pelo menos, eu curto, tá ligado? Agora, se a gente vai conseguir fazer essa manobra, mano, aí eu já não sei. Uma solução, galera, seria tentar trazê-la... Mas não vai dar também não, mano. Por aqui, assim, mas daí vai pegar no semi-eixo quando a roda erguia, tá ligado? Eu acho que nessa a gente vai se ferrar, rapaziada. Vai ter que fazer alguma coisa ali por dentro. Ou... Mano, eu vou falar uma besteira pra você, velho. O quê? Fazer saindo no capu, velho. Só a válvulinha. Só a válvulinha. Ó, vamos... Deixa eu ver como é... Ó, mano, eu não sei. Tipo assim, eu não preciso nem fazer isso nesse... Quer dizer, nem vou fazer isso nesse vídeo, né, rapaziada? Mas eu vou dar uma opinião aqui e vocês vão me falar se vocês acham massa ou não. Tipo, vai ter que furar o capu original, tá ligado? E aí o Carlito já sei que ele já ia fazer essa cara. Porém, mano, o carro é todo rasgado, todo feito. E não vamos fazer um bagulho mal feito, entendeu? O buraquinho não é nada, mano. O buraquinho é o buraquinho da maldade, rapaziada. Você era... Mano, me fala aí se vocês apoiam a gente fazer isso ou não, ó. Que nem, imagina só. O bagulho iria ficar... Fica fácil, né? É, a gente iria virar o bagulho pra cima aqui, entendeu, rapaziada? Tipo, a saídinha pra cima. E... Baixa aí, tio. Baixa o capô aí. Aqui, ó. É, ó. Vira a saída pra cima. E sai aqui, ó. O problema é só na chuva, né? Ah, mas daí a gente tem que fazer meio assim, meio viradinho pro lado. Tem problema. Não, aí teria que fazer bem... Ah, meio retinho ia ficar mais ou menos aqui, ó. Vamos ver. Baixa aí, baixa aí. Assim, ó. Ele estaria mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Aqui, aqui. Mais ou menos aqui, ó. Vai, baixa aí. Mano, iria ficar um buraquinho aqui, tá ligado? Ó, um buraquinho bem aqui. Hum, não sei lá. Será, mano? É, agora pensa o bagulho. Na hora que vai largar, dando corte de noite. Sai no fogo por aqui, ó. Sei lá. É, eu acho que vai ficar massa também. Não, eu acho que vai ficar feio não, mano. E assim, ó, rapaziada. É um, como é que fala? É um caninho, mas rente aqui ao capô. Não vai ser um cano pra fora aqui, entendeu? É um caninho rente o capô. Então, imagina o capô e tem um buraquinho. Agora, eu não sei, mano. Vocês vão ter que dar opinião pra nós aí. Que agora é o final do carro. Vou fazer uma enquete no Closed Friends. Inclusive, se você não faz parte do meu Closed Friends ainda, rapaziada. E você curte a novelinha de macho. Você tá aqui com a gente todos os dias. Gosta dos projetos. E quiser, obviamente, e também puder fazer parte, mano. Você vai estar ajudando a gente bastante a trazer projetos. O Closed Friends aí, se você for fazer no plano anual, mano. Ele custa menos de 50 centavos por dia, rapaziada. É muito barato. E você vai estar acompanhando tudo isso aqui, mano. Em tempo real, tá ligado? Montagem do motor, funcionamento. Escolha de carros novos. Então, eu tô querendo fazer produtos exclusivos pra quem está no Closed Friends. A gente vai fazer uma plataforma que chama 68 Gang. Então, todo mundo que tiver, que for 68 Gang, né, mano. Tipo, a Gang 68 mesmo. Eu tô pensando em cada vez mais, assim que a gente for aumentando, fazer mais benefícios. Então, eu já vou até pedir a opinião do pessoal do Closed Friends agora. Pra ver o que eles acham. Mas, se você estiver interessado, já clica aqui no link da descrição e já faz parte do Closed Friends aí. Fechou, rapaziada? Mano, eu não vou decidir isso aqui agora. Vou deixar pra decidir com vocês, tá? Vamos fazer o resto dos corres que a gente tem que fazer. Mas, é uma opinião que eu não descarto não, mano. Por quê? Por vários motivos, mano. Primeiro, ou a gente coloca aqui. Eu acho que esse é o mais viável agora. Ou a gente colocaria aqui. Ou a gente vai ter que colocar ele pra dentro do escape, entendeu? Que vai dar um trabalhinho também, porque aqui não tem nada de passagem. Vai ser meio complicado ligar isso aqui no escape. Não dá pra gente simplesmente ligar direto daqui e aqui. Tem que colocar um... Como é que eu posso dizer pra vocês? Tem que colocar tipo um flexívelzinho no meio e tal. Então, mano. Ou a gente... Sei lá, rapaziada. Não sei, não sei, não sei. De verdade mesmo. Deixa a opinião aí que eu vou ler a opinião de vocês. E a gente pode resolver isso depois. Aí, rapaziada. Se liga só pra vocês verem o ajustezinho que vai ter que fazer, mano. É um cabelinho de nada que vai ter que arrancar, ó. Vamos ver se essa pecinha vai dar certo agora, rapaziada. Oremos para que funcione. É meio difícil de entrar aqui mesmo. E... Ah, moleque. Agora sim. Coisa linda. Última conexão que a gente tem que fazer, rapaziada. De todas. Acabou essas aqui. Acabou a conexão. Já era. Finalizado. Rapaziada, ó. Como é que ficou o circuitinho? Agora deu certinho. Porém, vocês viram que ficou jogado aqui, né? Então, o que eu comprei? Eu comprei essas abraçadeiras aqui, ó. Eu acho que até que eu comprei o tamanho muito grande. Vou ter que trocar. Grande demais. Mas eu comprei uma só. Vamos ver se vai dar esse tamanho aqui. Senão a gente mede e compra depois. Segura aqui, cartinho. Ó. A gente vai fazer isso aqui. Não, é essa mesma própria, ó. Aí a gente vai fazer um furo com rosca aqui. Vamos prender ele aqui, ó. Que bonitinho que vai ficar. Vai ficar zeradinho embaixo do carro, ó. Fica os dois pertinho, os dois justinhos, sem gambiarra, sem nada. Vai ficar show de bola. A gente vai ter que comprar outro desse aqui, porque ele não vai ficar muito grande. Lembra que eu falei pra vocês que a gente iria utilizar aqui um reservatóriozinho pro óleo do atuador da embreagem? Na verdade, a gente vai usar aqui o próprio reservatório do sistema de freio. Ele tem aqui, ó. Se vocês forem ver, ele tem uma saidinha aqui, ó. Ela é tampada, ela é meio que queimada e tampada. Original, a gente corta aqui, né? Porque alguns carros já vêm desse jeito. E a gente só liga dali e ali, ó. Então já fica, tipo, simplesinho. Não precisa colocar mais nada aqui. Aliás, mano, eu vou arrancar tanto esse reservatório, quanto esse aqui, mano. Pra gente dar um talento nele, que tá os dois bem feio. Esse reservatórioinho aqui, ele é original, mano. Então eu só vou limpar ele por dentro, porque, ó. Ele tá bem feio. Vamos ver se a gente consegue dar um talento. Aquele ali, eu acho que ele já é paralelo. Se for paralelo, eu vou comprar outro e a gente deixa novinho. Mas esse aqui, esse aqui é originalzinho. Você nem se acha um paralelinho bom, então vamos usar esse mesmo. Vou ensinar pra vocês aqui agora, rapaziada, que vocês vão ficar de cara. Ó, a gente tá aqui limpando tudo, as paradas, né, mano. Descovando os dentes aqui da peça. E aí, mano, vocês tá ligado que isso aqui quando amarelou, é que vocês não viram o jeito que tava. Quer dizer, vocês viram, tá tudo amarelo. E por dentro não tem Cristo que limpe. O que que nós fez? Metemos um H7. Nosso desengraxante oficial. Na verdade, a gente já fez com isso aqui, então a gente já faz com isso aqui, ó. Tudo bem que ele não vai ficar branquinho, por quê? Porque a peça já é meio amarelada. Mas, ó, tá vendo que tem uns lugares aqui que, mano, tá tudo preto e não chega nada lá dentro, sabe? Tipo, não chega escova, não chega o dedo, não chega nada. Então o que que nós vamos fazer? Chega aí. Ó, metade até que limpou, metade não. Que é metade que a gente não tem acesso à parada, tá ligado? Fica, meu, fica... Aí. Aí, dá pra ver? Deu. Aí, a gente vai fazer o que, rapaziada? A gente vai fazer o que, rapaziada? A gente vai fazer o que é valioura, hein? Vai tratar uma areinha. Vou jogar uma areinha aqui dentro. Esse é o lugar que depois você consiga arrancar também, né? Se não, você vai jogar areinha aqui, você vai rascar o que isso. Vamos agar a setinha. Um pouquinho d'água. E chama no chapaio, mano. Dá uma olhada, molecada. Esse bagulho ficou monstro, não ficou? Parece zero, mano. Esse aqui, ó, ele é meio amarelado mesmo. Mas ficou novinho também. Tudo que podia tirar por dentro, ó. Toda a sujeira de dentro saiu. Os dois reservatórioszinhos. Ficou míssil, mano. Agora, esse aqui, ó. O que a gente tem que fazer, né? Tem que cortar essa... Essa boquinha dele aqui, ó. Pra gente poder usar lá no reservatório da embreagem, tá ligado? Então, vamos tirar ela aqui já. E foi, mano. Só instalar. Tem mais um detalhe. Acabei de falar com os caras que estão fazendo os prisioneiros pra mim. E vai demorar mais umas três semanas pra chegar pra mim, mano. E acho que a gente já vai ter que ir no carro, tá ligado? Então, já vou aproveitar antes de mandar pro Marcelo, mano. Vamos erguer esse carro aqui. E vamos fechar esse motor de vez, tá ligado? Porque quando o Marcelo fala que dá pra dar na partida, filho. Ela já pega e não precisa mais se preocupar com nada. É pôr óleo e chama na partida. Ficou zerado, rapaziada. Ó, coisinha linda. Tá ligado, né, cara? Vamos fechar esse motor. O chato, mano, vai ser a gente ter que abrir de novo isso aqui depois. Tá ligado? Pra colocar os prisioneiros. Vai dar uma preguiça do caramba. Mas, de repente, o que a gente faz? A gente vai andando assim, mano. Quando a gente for meter pressão mesmo com força, tá ligado? Aí a gente para um sabadão, vem aqui. Vai demorar pra chegar? Fala churrasco, umas três semanas. Ah, não. Então a gente tem que fechar. Fala churrasco. Hã? Então tem que fechar mesmo. É três semanas. Eu vou fazer muita coisa. É louco três semanas. Parado isso aqui. Eu quero ficar andando já, mano. Aí, ó. Tá até sem um parafuso aqui. A gente deixou a bomba de óleo solta, tá ligado? Não é que você só fechou pra gente colocar o motor, né? Rapaziada, então vamos arrancar aqui a bomba de óleo. Vamos fechar tudo como se fosse pra andar. Como se fosse não, né? É. Pra andar. Não que os parafusos originais aguentam. Aguentam, mano. Não é que não vai aguentar, entendeu? Mas o prisioneirinho é mais pá, né, mano? O prisioneirinho aguenta mais se a gente for usar um pouquinho mais de pressão. Talvez precisaria. Eu não sei, mano. De verdade, eu não sei dizer pra vocês. Mas, pra precaução... Já mandei fazer e por precaução, vamos colocar, né? Não acho que também seria esse o problema, mas... É mais na consciência do que tudo, tá ligado? O bagulho vai pegar. Vamos fechar isso aqui já de uma vez, né? Já passa cola aqui já. Já manda pro Marcelo, filho. Depois é só pro óleo e tchau. Tchau e bênção. Ai, molecada. Vamos conferir aqui o aperto dos parafusos, tá ligado? Pra ver se eu apertei mesmo ou não. Eu não lembro de ter soltado. De todos, mas vamos conferir aqui pra gente poder fechar o motor. Pelo jeito aí tá tudo certo. Não, esse aqui também tá solto. Ah, tá. Esse aqui também tá solto, então a gente arrancou dois. Ó, vamos colocar então onde que a mangueira fica à vontade aqui, ó. Vamos colocar um aqui e o outro, o outro aqui. Vamos fazer uma, como que fala? Um rebiteinho de rosca. O bagulho vai ficar top, rapaziada. Vai ficar os dois assim, ó. A coisa de malha. Vai aqui por baixo, que top. Perfeito, ó. Rosquinha top. Curtiu a rosquinha, Carlito? Não. Mas ficou um trabalho bem feito. Fazer. Não, vai falar que o bagulho não ficou internacional, Carlito. Não é nem importado. É internacional. Hã? Ficou bonitinho. Daqui dá pra ver um vermelhinho ali, Guê. Não, ficou louco, mano. O bagulho fica tudo... Tipo, não tem gambiarra, tá ligado, rapaz? Não, se vocês forem programar as gambiarrinhas, sempre vai ter no projeto, né? Mas, tipo... Ah, isso ficou padrão. Não, todos tá ficando padrãozinho, mano. Todos os encaixezinhos, mano. Poucos... Tipo assim, a gente poderia fazer isso aqui no Tairap, tá ligado? Daria pra fazer. Ia resolver, né? Ia resolver. Mas o padrãozinho é assim, né, pai? Ó. Ó, coisinha linda. Ó. Não, ficou show de bola, mano. Se liga aqui, rapaziada. Olha o circuitinho daí. Sai dali, ó. Pá. Chama. Hã? Animal. Finalmente, molecada, no outro dia. Só que a gente ia conseguir terminar, mano. A gente teve que comprar esse pito aqui, ó. A gente achou que era um pito 10. Não. Um 9 não era, nem 10. Aí era o 3 oitavo, mano. Que dá 9.5. É em polegadas isso aqui. Pra gente poder conferir as bielas. Porque eu não me lembro se a gente rampou algum parafuso de biela ou não. Pra conferir. E aí, meus amigos. Eu falei. Já pensou se eu monta isso aqui? Fica aquela... Tinha uma dúvida. Será que montamos? Será que montamos? Será que não montamos? Falei, afim. É melhor a gente esperar mais um diazinho. E fazer esse negócio certo, né, mano. Então vamos conferir aqui todas as bielas. Tá tudo apertadinho. Fechar o motor. E tchau, obrigado. A merda tava feita já, rapaziada. Já achamos aqui uma biela que tava solta já. Agora vocês imaginam, mano. A gente fala. Ah, nada. Nem tiramos, nem nada. Vai montar o bagulho. Na hora que vê. Vai dar aquele jeito. Soltinha. Dá uma partida e... Tchau, obrigado. E ia ser lá na oficina do Marcelo mesmo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Ia demorar muito, não. Eu vou até tirar aqui. Vamos lá conferir agora, mano. Pra nós ver como é que tá o... O... E foi, molecada. Pronto, ó. Colocadinho. Cartão tá no lugar. Já era. Só meter óleo. E agora a gente vai chamar alguém pra gente levar de volta pro Marcelo. E, mano, ele falou que uma semaninha o bagulho tá de volta. Tipo, de volta não, né? Uma semaninha no máximo a gente dá a partida. Mas eu acho que se ele dedicar mesmo, ele faz até mesmo. Calma. Tchau, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, graças a Deus, mano. Mais uma vez o carro tá subindo no guinche, mano. Mas agora é definitivo. Agora é pra não... Tipo, mano, é pra sair daqui e daqui poucos dias funcionar ele, tá ligado? Então, mano, eu tô feliz demais, de verdade mesmo. Olha que coisa linda, rapaziada. Não tem, tipo. Olha esse carro, velho. Esse é muito lindo, né? Agora faz o seguinte, ó. Quem aí também tá louco pra ouvir o barulho dele funcionando, mano, vai enfiando o dedo no like. Deixa um comentário, por favor, você que chegou até o fim do vídeo, mano. Eu quero ver quantas pessoas chegaram até o fim do vídeo. Porque foi uma série foda, rapaziada. Eu acho que merecia, né, mano? Quem aí, você que acompanhou o vídeo, dá aquele salvinho pra nós. E aí, Julião? Tá bonito o bichão ou não? Tá lindo. Hã? Olha aí. Bagulho monstro demais, rapaziada. Isso aí, fiotes. Tamo junto. Próximo vídeo vai ser da hora. Falou pra vocês. Fui! Booty poppin'. Heard you talkin' all about it, I really got it. Heard you talkin' all about it, but I really got it. Yeah, yeah, yeah.